Levo dentro do peito Lembranças, histórias, amor Um canto sofrido, marcado Estrada sem rumo, sem flor Do que vale o céu ao luar Eu parado e o mundo a girar Meu pai um dia me disse Meu filho, cê há de lutar Na lida sofrida da vida Tem luar, tem luar Viver num mundo sem guerras Quem dera sonhar e sonhar E ver o povo passar Cantando coisas de amor Os grandes momentos da vida Vão no ar, ao luar vão voar No tempo do desamor Semeia-se o pranto e a dor Mas quem semeia alegria Vai cantar, vai cantar Música No tempo do desamor Semeia-se o pranto e a dor Mas quem semeia alegria Vai cantar, vai cantar Vai cantar Tchau 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 Tchau